Ó, pergunta do Pedro Moura. Tenho 22 anos e acabei de perder o emprego com programador. O mercado tá difícil e eu tô com o dinheiro guardado. Tem alguma dica de onde fazer work and travel ou algum tipo de intercâmbio? Tô meio sem rumo agora. Juliano, a gente tem muitas perguntas assim. Você vê que o cara com 22 anos e programador significa que, cara, ele já venceu na vida. E pessoas que se venceram na vida se cobram muito quando tem algum tipo de percalço, tipo do Pedro Moura, de que o mercado tá difícil. E ele tá nesse crossroads aí, ó. Tem alguma dica de onde fazer work and travel ou algum tipo de intercâmbio? Mas assim, no geral, que dica você daria pra ele, Juliano? Cara, tem que ver algumas questões aqui, né? Porque assim, não tá difícil o mercado pra programador. Eu discordo, pelo menos, tá? Eu não sei qual linguagem ele programa. Porque isso aí também pode fazer o mercado tá mais difícil. E também qual foi o motivo de ele ter saído da empresa. Se foi downsizing, se foi algum programa de relacionamento. Então é bom olhar esse tipo de coisa. Tem muito trabalho de desenvolvimento pra programador em Gorkana. Upwork, 99 Freelance. Em português, em inglês, né? Tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E eu vou te dizer, cara, quer ganhar dinheiro com o programador? Sai do Brasil. Vai ganhar a mesma coisa em dólares ou em euros se tu sair do Brasil. Não precisa sair, vamos lá. Não precisa sair do Brasil. Mas basta tu começar a olhar vagas na Europa, vagas nos Estados Unidos. E tem algumas empresas que são especializadas em contratar programadores para empresas de fora do Brasil. Eu vou complementar esse ponto do Juliano Primavesi. Cara, tem um país na Europa chamado Irlanda que ele é extremamente mão aberta com jovens brasileiros. Basicamente, o governo da Irlanda entendeu algumas décadas atrás que o brasileiro é o melhor tipo de imigrante porque ele trabalha. Ele trabalha mais do que o britânico. Ele trabalha mais do que o espanhol, do que o português. E ele é uma mão de obra que aceita menos dinheiro. Então, isso foi 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, a Irlanda é o país, em termos de renda per capita, um dos três países mais ricos da Europa. E paga também os melhores salários. Então, o que eu recomendaria para você é o fato de que você, como estudante, na Irlanda, você pode sim trabalhar. Entendeu? Então, você entrando como estudante, hoje em dia, você consegue trabalhar. Você consegue ter um permit para você trabalhar, tanto em trabalho slow level. Mas isso é uma porta aberta para você ser programador em alguma empresa local da própria Irlanda. E o outro lugar que paga muito bem é a Austrália. A Austrália tem o Work & Travel bem desenvolvido. Eu não sei se o Work & Travel original funciona com brasileiros. Mas é outro grande destino para brasileiros que querem ganhar bem já de início. Eu, na minha época, 2005, os Estados Unidos 0, 0, 1. Cara, hoje em dia, brasileiro que migra para os Estados Unidos passa perrengue. Irlanda e a Austrália, ele realmente consegue fazer um pedimento. Já foi, Irlanda? Você conhece o milagre, o Celtic Tiger, o milagre econômico irlandês? Também não. Veio pela flexibilização da parte tributária para grandes empresas. Então, se você para para pensar, a Google, a Apple, na Europa, a sede é na Irlanda. Sim. Estou ligado que estou interrompendo o teu vídeo, irmão. Mas eu estou aqui em Goiânia, direto do evento da CUB. E, meu irmão, eu arrumei um jeito de levar a fraternidade para dentro da tua casa sem você precisar sair da porra do sofá. A parada é a seguinte. A gente conseguiu elencar os três pontos principais, conhecimento, network e conteúdo, dentro da plataforma, que é o meu humilde ver. É o melhor produto da CUB. Clica no link, dá uma olhada em que parada é essa. Porque, assim, eu não conheço mais nenhuma outra empresa de educação no Brasil que você consiga ter 12 cursos durante um ano, ao vivo, pagando mais barato que o OnlyFans. Entra nessa parada lá que eu te vejo. Valeu. E isso aumenta pra caramba o PIB do país em geral. E faz com que a conta do PIB per capita fique tão alta. E o Brasil, a gente não quer ver com isso? A Irlanda do Sul não é a União United Kingdom. Irlanda, que é laranja, branca e verde, ela é a European Union. A Irlanda do Norte, que é a Ulster, ela é parte do United Kingdom. Teve aquelas guerras lá do Sunday, do Bloody Sunday. Então, do ponto de programador ele falou, do ponto de país, eu falei aqui Irlanda e Austrália. Se dinheiro não for problema, Espanha também tá legal, né? Ah, não, mas Espanha, se for trabalhar lá, tem que pagar imposto lá. Não, 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 tá absurdo, grande pra caramba de 50%. Daí, qualquer país europeu tirando esses dois aí é complicado, né? Mas, assim, olha só, uma coisa que eu tô enxergando é que os países europeus estão desesperados por mão de obra. Mão de obra qualificada e técnica. Seja você um programador, seja você um pedreiro, um encanador, um eletricista, até cozinheiro, se você sabe mexer com alguma coisa com a mão, você é bom. Se você é home office, alguma coisa, cara, eles não te querem. Mas se você tem um skill técnico, seja através de código de tecnologia ou de trabalho de peão mesmo, é impressionante a facilidade de imigração para países europeus que pessoas técnicas estão tendo hoje em dia. O pessoal tá falando aqui da Coreia do Norte também, né? Irlanda do Norte, Coreia do Norte, né? Tudo meio parecido. O pessoal fala muito bem mesmo. É. O pessoal vai e não volta. Se bem que eu tenho o sonho de ir pra Coreia do Norte. Quem vai e não volta nunca mais, deve ser bom, né? Cara, eu tenho o sonho de ir pra Coreia do Norte. Lembra do Léo Judeu? Vai, porra. Lembra do Léo Judeu? Claro, porra. O Tonelio? Isso, isso. Não podia ter falado. Em 2016, eu ia pra Ásia com ele. Eu lembro dessa porra, caralho. Em 2017. Eu lembro dessa porra. E eu comprei a passagem e aí dei pra trás e tal. Eu lembro dessa porra, cara. Ele me chamou também, é. Ele foi pra China sozinho. Nessa viagem, eu ia pra Coreia do Norte. Rolou essa história, meu. Porque, olha só, tem uma empresa chamada Young Pioneer Tours. Ih, você vai gostar dessa porra. Young Pioneer Tours. Que é, eles fazem tours meio que aleatórios em países aleatórios. Não é a Paris, não é, tipo. Eu lembro que o Norton das Milhas, ele foi pro Turcomenistão com essa agência Young Pioneer Tours. E a Young Pioneer Tours é a única agência que faz tour para a Coreia do Norte. Então, você tem que ir para Beijing. Em Beijing, você pega o único voo que chama Air Korea, Beijing, Pyongyang. E você passa, sei lá, cinco, sete dias na Coreia do Norte, mas sempre tem um agente do governo perto de você para você não fazer merda. E uns cinco... Nessa época aí, que eu ia com o Leo Tonelli, um americano foi condenado à morte. Parece que morreu. Foi torturado. Porque ele roubou um cartaz de propaganda governamental. Para levar como relíquia. Para levar como relíquia. E aí, cara, eu olhei para aquilo ali e eu falei, mano, isso aqui é uma coisa que eu... Faria totalmente. Faria totalmente. E minha mãe me olhou e falou, Ryan, você não vai na Coreia do Norte nem a pau. Então, por respeito à minha mãe... Cara, você vai roubar o cartaz também, né, caralho? Cara, mas eu sou piroca da cabeça, eu ia fazer um story, eu ia fazer alguma merda. Não ia, não tem internet. Não, mas eu... É verdade, não tem internet. Os caras filmam e postam depois, é verdade. É verdade. Nem sei como é que postam, na verdade, né? E é tudo fake aquela porra, né? Dizem. Que tem uma cidadezinha fake para turista. Tem? É, que é a cidadezinha que os turistas conseguem andar e tal, é tudo fake. Que legal. Provavelmente é, né? Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada.